Eu fiz questão até de mudar de camisa, porque o assunto agora no canal Três Pontos vai ser a meta atlética. Venho acompanhando os programas de esporte e eu fico muito feliz quando o Atlético vira referência em determinados contextos. Durante muito tempo o Atlético era uma referência em montar times fortes, em montar times competitivos, em montar times capazes de brigar por campeonatos com pouco dinheiro, com valor bem menor do que os seus concorrentes. Ainda consegue fazer isso, né? A gente olha pra essa temporada, vê que o Atlético investiu muito mais, mas ainda é um valor 8, 9 vezes menor que Palmeiras, que Flamengo, um valor 6, 7 vezes menor que Atlético Mineiro, que Corinthians. Mas outro fator que o Atlético está acabando de virar uma referência, eu acho que essa temporada 2022 consolida o Atlético como um clube top no quesito, não só no futebol brasileiro, mas no futebol da América do Sul, é em relação aos goleiros. Porque a gente chega numa semifinal de Libertadores e a gente vê quase que uma dinastia de goleiros do Atlético entre os quatro melhores times da América. A gente vê o Everton no Palmeiras, que estava ali desde 2012, desde 2013, e ficou até 2016, se eu não me engano, 2017, que o Everton falha naquela Libertadores lá contra o Santos. Aí você tem Santos de 2018 a 2021, início de 2022, e você tem o Bento nessa sequência. O Everton hoje vestindo a camisa do Palmeiras, Santos vestindo a camisa do Flamengo, e hoje, obviamente, o Bento, que é um dos destaques do futebol brasileiro, hoje vive um momento muito importante, mas mostra como o Atlético vem numa sequência muito positiva, enquanto outros times, eles sofrem com goleiros, né? Se a gente pegar as últimas temporadas do futebol brasileiro, talvez você teve o Corinthians ali estabilizado com o Cássio, mesmo o Cássio vivendo altos e baixos. O Santos, ele já vem há um bom tempo com o João Paulo, mas antes do João Paulo também sofreu um pouquinho. O próprio Palmeiras, antes do Everton, e naquele momento de aposentadoria do Praes, também vivia um momento um pouco conturbado. Já a Ilson, que é um goleiro, acredito, de um nível inferior, chegou a assumir o gol do Palmeiras. Aí no Galo também, o Clayton, que hoje está no Bragantino, chegou a ser titular em um momento. Aí depois chegou o Everton. Você teve no Rio de Janeiro Flamengo, sofrendo com o Neneca, sofrendo com o Diego Alves. Então é um cenário de instabilidade muito grande no futebol nacional. A gente vê a partida que o Jandrei fez ontem no gol do São Paulo. Muitos torcedores do Atlético, inclusive, não queriam o Bento, queriam o Jandrei. Muito legal a gente falar que o Atlético vive essa segurança durante bastante tempo. Óbvio, o Everton já viveu o seu momento de instabilidade. O Santos já viveu o seu momento de instabilidade. A temporada 2021 do Santos foi longe de ser uma temporada acima da média, como se imagina. O Bento, ele também, nessa temporada, já teve um momento ali para se afirmar. Mas acho que o Bento é um caso muito legal. Talvez uma das histórias mais legais do futebol brasileiro na temporada. Já que é um goleiro muito jovem e consegue se estabilizar de maneira muito firme, de maneira muito contundente. Não é um goleiro jovem que está ali para oscilar e tudo mais. Ele pode até oscilar, como acredito que já oscilou numa bola ou outra. Se você me perguntar em falhas do Bento, talvez o que venha na cabeça mais forte tenha sido aquele gol do Lucas Mugni na Copa do Brasil contra o Bahia. Mas é um goleiro muito estável. É um goleiro que tem uma porcentagem de defesas altíssima. Mais de 75% das bolas que vêm no gol, o Bento acaba defendendo. Então mostra que o Atlético é um time que está seguro com o Bento ali. É um Bento que vem melhorando na questão da saída do gol e ambos significados. Saída do gol, né? Saída no gol na bola aérea. Porque a gente sabe que o Atlético sofre muito com essa questão da bola aérea. Porque é uma defesa, principalmente a defesa reserva, que marca muito mal esse quesito. E o Bento começou a ser mais ativo. Já que o goleiro, esticando a mão, pulando, ele chega a 3 metros, 4 metros de altura. Sei lá, o Bento é altíssimo. E ajuda o Atlético nessa bola aérea. E é um goleiro que também vem melhorando sua reposição. O Atlético já, inclusive, conseguiu criar várias chances de gol a partir da reposição do Bento. O que mostra que era só necessário um tempinho junto à equipe titular para o Bento se consolidar, para o Bento virar esse goleiro que a gente está virando. E é muito interessante esse processo que o Bento vive. Porque se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o que o Santos viveu, a gente tem um mérito para o Bento, que o Bento chega mais novo na equipe principal. Ele chega mais pronto na equipe principal. Isso, para mim, é muito interessante. Porque se a gente para para pensar, o Santos, ali em 2008, ele faz uma temporada boa. Mas não é aquela temporada. A grande temporada do Santos é 2009. A temporada do Santos, do nível dessa temporada do Bento, é 2009. Então, assim, é mais um ponto para a gente contar para o Bento nessa aventura que vem sendo a temporada 2022 para o Bento. Um goleiro muito identificado com o clube. A relação do Bento com os torcedores do Atlético é uma relação muito legal. Mostra que o garoto é realmente muito ligado ao clube Atlético Paranense, muito ligado à sua torcida. Levou camisa para a torcedora que fez uma brincadeira, trocou lá o nome Santos por Bento. Levou camisa para uma pequena torcedora, para uma torcedora mirim ali, que ficou extremamente feliz. Bento mostra que pode ser um dos melhores goleiros da história do Atlético. Talvez o melhor goleiro da história do Atlético. Essa comparação sempre é um pouco complicada de fazer. Mas o potencial que ele mostra é tão jovem. Acho que nenhum dos grandes goleiros da história do clube, pelo menos nessa fase moderna, conseguiu mostrar. E tem tudo para virar um ídolo do Atlético se continuar com esse atleticanismo exacerbado. Mas falando dessa sequência, incluindo Everton, incluindo Santos, e pensando em Mikael, pensando em Gabriel Pereira, pensando em Léo Link, que são os jogadores que vêm para o futuro, o Atlético talvez seja um time que precise muito desse goleiro para sempre estar brigando por títulos. Para para pensar comigo. O Atlético, apesar dos títulos recentes, e títulos contundentes, e títulos grandes, não é um time que costuma dominar as partidas. Nos principais jogos, ou são jogos muito abertos, ou são jogos que o Atlético precisa defender, e precisa contar muito com o seu goleiro. Então, se a gente botar na ponta do lápis, assim, desde 2018, nessa trajetória do Santos, quantos jogos o Santos não foi fundamental? Quantos jogos o Santos não teve que fazer ali intervenções, que se não fosse o Santos, a eliminação poderia ser um fator meio óbvio, meio claro, assim, para o Atlético? Eu lembro daquele 3x0 contra o Flamengo no Maracanã, que, para mim, é uma das grandes atuações de um goleiro que eu lembro no futebol brasileiro. E você tem outras atuações de muito destaque do Santos e do próprio Bento. Se você botar na ponta do lápis, o Bento, contra estudiantes, faz defesas absurdas, mas o Bento, há duas temporadas atrás, já teve aquelas atuações contra o River Plate. Então, para a manutenção de um Atlético competitivo, passa muito por a capacidade desses goleiros de serem influentes no resultado. O Bento, hoje, é um goleiro que é influente nos resultados do Atlético. E eu acho que esse é o auge que o goleiro pode chegar. Você tem o Camisa 10, você tem o seu artilheiro ali que vai te ajudar na construção de vitórias. Mas o equilíbrio do cenário que o Atlético disputa, que é um cenário de elite, que é um cenário entre os melhores times do Brasil e da América, você precisa de um goleiro intervindo de maneira forte. Eu lembro do jogo Fluminense-Corinthians agora. Meu pai estava revoltado com o Fábio. E eu perguntei assim, mas, cara, nenhum gol ali foi culpa do Fábio. Foram dois gols na cara dele. Mas ele falou, pô, mas ele não vem sendo aquele goleiro que garante resultado, que faz a defesa incrível, que faz a defesa que ninguém imagina. A gente fala muito de jogadores de linha tirarem coelhos da cartola. E a gente já viu o Everton tirando esses coelhos da cartola num Atlético num momento diferente. O Everton, ele merece muito esse reconhecimento também, porque era um Atlético pior, era um Atlético de um nível bem mais baixo. E o Everton, ele foi fundamental ali em diversos cenários pra manter o Atlético, pelo menos, no meio de tabela pra cima. O Santos, ele foi influente pra transformar esse Atlético em um Atlético campeão. Em um Atlético que conquistou títulos. O Santos talvez seja o goleiro mais vencedor da história do clube em questão de relevância. Talvez o Flávio tenha mais títulos, mas o Santos, nas relevâncias de conquistas, foi mais expressivo no Atlético. E eu acho que a gente pode falar também do Bento, que chega pra aumentar o nível, sabe? Um era pra garantir, outro era pra conquistar. Um é pra jogar o nível ainda mais alto lá em cima, porque, tecnicamente, acho que é o melhor dos três. Óbvio, o goleiro tem toda uma idade de maturação maior, toda a idade de chegar no auge de maneira diferente dos jogadores de linha. Mas eu sinto, assim, que o Bento, ele se aproxima de um auge mais cedo do que os outros. É um jogador que já desperta interesses de outros clubes do futebol nacional. Vem sendo muito legal acompanhar essa trajetória de um goleiro tão grande. E seguindo uma linhagem, né? Seguindo uma tradição do Atlético que tem o nome do seu CT em homenagem a um goleiro. Então, faz parte da cultura do clube sempre ser essa escola de goleiros tão relevante, tão forte. E que bom que o Bento vem sendo um expoente de qualidade dentro dessa tradição. Vem sendo um cara que se sobressai por tamanha capacidade de ser relevante, sabe? Então, é um vídeo de exaltação, Bento. Um vídeo de exaltação é o momento que o Atlético vive. E o Atlético tem um futuro aí muito brilhante, né? Porque se tu pegar a sequência de defesas do Mikael no jogo contra o Palmeiras pelo Sub-20, é impressionante o talento de um dos goleiros que mais promete no futebol brasileiro. Afinal, é titular de todas as seleções de base. E também é aquele goleiro que a gente veio falando, né? Que influencia, influencia demais no resultado. Perfil físico um pouco diferente. A gente vem vendo um formato mundial de goleiros quase que como super-humanos. Goleiros de dois metros de altura. Goleiros de uma envergadura impressionante. O Bento acompanha isso. O Léo Link acompanha isso. O Gabriel Pereira acompanha isso. E o Mikael é um pouquinho diferente. É um goleiro que tem muita qualidade, mas não tem tanto esse perfil. Mas mesmo assim, consegue se sobressair. Então, que bom. Que bom que o Atlético não vive o drama de goleiros que outros times vivem. Porque é um drama que afeta muito, que atrapalha demais. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É a Nés. Forte abraço. Valeu!